Estamos aqui na segunda edição do Manhã Musical de hoje, com música matinal. E agora eu vou de Everlong, música do Foo Fighters, bem conhecida nos anos 90. Galerinha aí não deve conhecer, não deve ter visto o clipe fenomenal que rolava na floresta e tal. Mas é a primeira vez que eles tocaram a versão acústica de Everlong, no programa de rádio do Howard Stern. Que chamava Howard Stern Monday, qualquer coisa. Aqui tem uma fotinha do Howard Stern. Bom, vamos lá então, preste atenção nos diálogos que rolam antes da música que foram bem interessantes também. É tipo uma boa noite. Espera, espera, o que você vai realmente fazer? Faz um de vocês, Everlong. Faz um de vocês, Everlong. Não faz um de vocês. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Sim, eu vou fazer isso aqui com a música acústica. Vamos tentar. Vai falar que nunca tinham feito esse acústico e tal. Vou tentar. Olha aquele tentativazinha. É isso. É isso. É isso. É isso. Não faz isso, não faz isso. O que é que está aqui? 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 O 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 que está aqui? Só a separation. O que está aqui? Então, isso foi gravado, eles ainda estavam na época do segundo disco, o The Color and the Shape, e isso fez uma mudança porque eles puderam, quer dizer, a música é do segundo disco, acho que já tinha saído 19 Left Lose, que é o terceiro, mas aí eles mudaram um pouco, perceberam que tinha um potencial acústico, e depois saiu um disco inteiro, todo músicas calminhas, e um outro disco de músicas mais pesadas, um disco só, que tinha sido lá do Duque, e enfim, o Foo Fighters se descobrindo como um potencial acústico, o Foo Fighters é do Dave Grohl, que é o ex-baterista do Nirvana, e líder do Foo Fighters, percebendo aí um potencial acústico na sua musiquinha Everlong, Se tudo pudesse parecer tão real, para sempre, e se qualquer coisa pudesse ser tão boa de novo, Everlong, do Everlong, do Everlong. Música que manda aí, manhã musical, quer dizer, a música que manda é a segunda, né, português, manhã musical, música matinal, valeu. Duas ou não?